Olá gente, aqui é o professor Luiz, professor de Química. A nossa segunda atividade é fazer uma pesquisa sobre elementos químicos. Eu fiz uma divisão dos elementos que vocês devem pesquisar e através dessa divisão, que está no documento Excel, vocês vão pesquisar dois elementos. Lembrando que nessa terceira unidade a gente vai ter quatro atividades pontuadas, quatro atividades que vão valer a nota de vocês, a primeira nota. A primeira atividade vocês já estão fazendo, que é a análise do filme. A segunda atividade é a pesquisa, cada atividade tem uma pontuação de 25%, 2,5%. A terceira atividade é a lista de questões e a última atividade, que na verdade não é a última, né? Essas atividades aqui são que vocês estão fazendo durante todo o bimestre, que é assistir vídeo-aulas, responde formulários e ouvir o podcast. Se tiver podcast, né? Mas vídeo-aula sempre tem, tem alguma coisa para você fazer, então você vai ter que acompanhar e sempre estar participando, né? Comentando, dizendo que está assistindo as vídeo-aulas, tá? Essa aqui é uma atividade que não vai ter uma entrega, vocês só vão comentar ou dizer que estão acompanhando as aulas, tá certo? Essas três primeiras vocês vão ter que entregar, tem um prazo para entregar. Cada uma delas tem um prazo mais ou menos de 30 dias para vocês entregarem, mas essa daqui ela está acontecendo a todo instante, então você tem o terceiro bimestre todo para poder comentar ou assistir vídeo-aulas, tá? A segunda atividade é sobre uma pesquisa, você deve pesquisar propriedades e aplicação de dois elementos que já foi dividido, tá? Foi dividido, você checa o seu nome e verifica qual é o nome do elemento que você vai pesquisar. O primeiro ano, ele tem aí primeiro A, primeiro B e primeiro C, então eu fiz um arquivo só com as três turmas e você verifica qual é a sua turma e o nome do elemento que você vai pesquisar. Possivelmente o elemento que você vai pesquisar, os dois elementos, vai ser igual para algum dos alunos do primeiro A, do primeiro B e do primeiro C, né? A data da entrega é até essa data aqui, tá? Tem um mês aí para você fazer, atividade individual, que você pode fazer tanto pelo formulário, quanto no caderno ou um arquivo, um documento Word PDF para você enviar, tá? Você pode fazer aí esses três envios aí, tá certo? Pode fazer uma pesquisa no caderno, escrever, tirar uma foto e envia, pode fazer pelo documento no Word, você faz a pesquisa e envia pelo próprio Google Sala de Aula, tá? E tem um formulário que você pode fazer também, você escolhe em uma das três formas qual é aquela que é melhor para você, tá? Não é para fazer os três módulos, não. Você escolhe um módulo, como você vai enviar essa atividade e já tá ok. A divisão, como eu falei, ela tá no documento, então aqui vai ter, por exemplo, hidrogênio e polônio, cada um vai ter que pesquisar dois elementos, né? Aí aqui tem primeiro A, você vê se o seu nome está no primeiro A e checa qual é o nome que está do lado do seu, qual é o elemento que você vai ter que pesquisar, né? Se o seu nome estiver aqui, você tem que pesquisar esse. Se o seu nome estiver aqui, né? Se você for do primeiro C, você tem que pesquisar essa linha aqui, ó. Tá? Verifica aí o nome certinho para não pesquisar errado. E a pesquisa, eu botei aqui um exemplo, né? Como é que você vai fazer de propriedades e aplicações, né? Então, a pesquisa aí para cada um, se você verificar, dá cinco linhas para propriedades e duas linhas para aplicações. Então, daria aí 14 linhas no total, né? Uma folha de caderno, você faz a pesquisa com os dois elementos. Numa mesma folha, você consegue fazer essas duas, essa pesquisa com esses dois elementos. Aqui eu só coloquei um, mas num arquivo que está aqui do lado, num anexo, você vê que tem dois elementos. Aqui eu coloquei só um elemento para você ver como é que vai ficar essa pesquisa. Você coloca o seu nome e a turma, se você fizer um documento Word e envia, tá certo? Qualquer dúvida, você pode entrar em contato aí, né? Tem o WhatsApp, tem o e-mail. E também aqui no Mundo Saladial.